No Faxo tem 8 Caveiras pra gente matar, meu deus velho, mano tem muita coisa a fazer leque. Nóis mano, aí que é top! ó, 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 ó. Olha que demais tá muito chique no Faxo. Mertiu? Vambora. Ah não, tem que marcar as ilhas. Não, mas vamos andando. Mandando e já marca já. Vamos virar a vela para a primeira Krakenfall Sukengrove Shiver Retreat Marauder Art Deixa eu ver se eu achou isso Você já fala já, porque a gente já está milhão aqui É, norte, sul, leste E, o E, o leste Achei, mano, estão todas marcadas Tem uma agora para o nosso norte já, viu Norte É o nosso M.I.E Dá para virar para a esquerda um pouquinho Para a gente ficar com os canais virados para lá Dá, está bem de barulhinho, bora Ah, quer saber, eu vou de pistolinha Aliás, eu vou de espada Tá, achei uma gaiola E um Barril de pólvora, mano Eu tenho muito medo de deixar o barril de pólvora Mas eu vou tacar ele lá no fundo, escondidinho Não, leva ele para Onde vai ser a treta É caveira, né Mais um barril de pólvora, mano E zero caveiras encontradas até o momento É, o barril de pólvora é bom, Loro Colocar em algum lugar que ele vai usar para matar os boss É, aí alguém tem que trabalhar, né Ele foi essa pessoa Ô, nofax, você deixou o barril de pólvora perto de um naviozinho Eu deixei perto do nosso navio Ah, não, então beleza Então, achei mais uma Então, mano, a gente tem quatro barril de pólvora E eu achei um botzinho Ó, o botzinho é show, hein Caraca, onde é que estão essas cavernas, mano? Certeza que é aqui, ô, bati? Ah, achei, nofax Está no lugar errado Já acabei de ver elas, né Elas estão na ponta do nosso navio Atira o... Ah, pôrno Ah, pôrno Correi Ah, tem uma caixa de banana ali também Ah, correi Ah, tem uma caixa de banana ali também Ah, tem uma caixa de banana ali também Errei Errei Então vai ser tudo blindado mano, hoje vai ser direito a gente farmar uns 50.000 aqui em um caveiro. Errei! Tem um explosivo do seu lado! Ai! Tarde demais! Puta que vacilo! Tarde demais! Ah, dá para lurar eles para a água, mano. Espera? Nossa! Falei de novo? Tô quase. Como é que deveria dar para carregar meu bala com esses caras? Ah não, Faxo, dane-se. Espera aí, eu vou mergulhar. Prepara, fica com uma munição aí. Ah, já matou mano. Não, estou sem munição. Espera aí, eu vou ter que pegar. Nada, eu vou matar na espada. Para de tirar embaixo da água seus cornos. Ele levou o canhão para ir. Ah, na real, acho que faltou uma caveira só, sabia? Eu não tive um barco nesse carro. Estou matando a capitana aqui. Você levou o barril ou não? Estou louco, morri de novo. Você vai querer levar os barril de pólvora? Cara, então... O que pode fazer vai ter lá em cima do mastro, entendeu? Ah, isso é uma boa. Aí na emergência a gente sobe lá, pega eles e... Porque, mano, se um de nós invadir o barco dos caras com esse negócio, ativar e colocar lá dentro... Tem gente, mano? Tipo, um fica no nosso navio e o outro explode no navio dos caras, tá ligado? Caralho, pior que essa ira aqui parece forte, mano. Mas não é não porque não tem caveira no céu. Tá tirando em nós, já ia falar. Não sei se tem gente... Nem ferrando que ele acertou. O pior é que você ficar em bote, mano. Olha aí. Errou. Errou. Errou por pouco. Ah, filho, ele vai acertar agora, hein? Eu acho que ele errou de novo. Ah, aqui a gente tá no cover. Se quiser subir a vela até... Subindo. Não precisa subir tudo não, pode deixar um pouquinho pra gente ver. O barco ali atrás, mano. O barco dos grandes ou o barquinho? É... Não, é o barquinho ali. Tá vendo ali? Olha pra frente. Ih, é barco de player, hein, mano. Barco de player. Quer deixar esse ali pra depois ou vamos... É... É um barco grande, mano. É... É um galeão, mano. Joguei tudo pra esquerda. A gente não vai dar conta dessa aí, não. Pior que tem mais navio ali na frente. Tem dois na frente aqui... Que isso, mano? O que que tá acontecendo? É um de três pessoas e um de duas pessoas. Você tá maluco. Eu tô quase indo lá, mano. Pra ver se tem alguma coisa. Eita, mano. Pior que... Outra vila na frente, mano. Olha pra frente. Eu vi, eu vi. Eu vi a cela dele. E era o nosso objetivo, mano. Nossa senhora, mano. Manofax, você não tá entendendo não, mano. Nossa, aqui é bom, porra. Tá bem no dia que a gente vai fazer missão. Porra, mas bem no dia da missão lendária aqui, né? Na hora que eu quero PVP não aparece essas coisas, né, mano? E aí? É Kraken, mano. Kraken não, é... É Megalodon. É só não parar que ele vai embora. Ou é navio? A gente não é forte. É porque a gente tá perto do forte ali. Ah, tá certo. A gente tá fazendo isso, pessoal. Porque a gente tá com... Incompensas. Senão a gente já tinha pulado no navio dos caras já, mano. É, não. É missão lendária, velho. Por favor. Guardei essa missão. Hoje não é dia. Ó, já chegamos bem perto aqui, mano. Boa. Volta. 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 Tá só o horário pra cá enquanto você... Segura aí. Quando acabar a munição eu volto. Ah, não precisa contar nada. 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 Não. Porra. Ele desdificou. Ih, mano. Como que é recetivo? Sempre consegui dar uma olhada de 360. Ó, tem dois bodes aqui. Tem cinco. Curados com sucesso. Tô voltando aí pra abatecer. Não dá muito... Tá muito alto, acompanhou. Sniper. Eu vou lá pertinho. Continuar a lançar antes. Ah, quer jogar o barril nele? Mano, não é chance não, velho. É suave. Eles tão morrendo facinho. Nossa, ninguém vai ver de novo, mano. É que eu vou jogar o remopo não, pra gente. Tá ruim, tá ruim. Que dava ficar sem treinar, mano. É, só jogar o remopo não. Né? Não é? Ah, o Dharma tá me ferrando, velho. Ainda foi. Tá comendo banana. Tá vindo mais aqui. Vou tentar lurar eles pra cá. Tá. Tem um barquinho pra trás nosso aqui. Tá vindo pra gente? Hum... Não tô conseguindo ver ainda. Por enquanto, não. Tá. Tá de olho. Eu vou recolher nas cadeiras aqui dentro. Tá vindo. Eu vou recolher nas cadeiras aqui dentro. Eu vou recolher nas cadeiras aqui dentro. Peraí. Peraí. Mais um. Foi. Uia, mano. É muito. Caraca. Boa. Chegou. Ele tá pegando o balanço do navio. Boa. Caiu. Tem que virar mais, senão não vai, mano. Ai... Acabou a banana. Boa. No fácil. 1, 2, 3... Acabou o Messi aqui pelo jeito, né? Acabou. Beleza. Sei lá se vai lá pra gente, tipo, já vender essas coisas, mano. Essas caveiras é milhão pra cada um. Falar que eu acho que eu mandaria mais uma ilhazinha ainda, sabia? Que eu juro que eu tô com vontade de navio pra Tiff. De ir lá vender as caveiras, voltar e fundar os dois navios dos caras. Dá pra fazer, suave. O cara devia estar de olho... Ah, deixa eu falar que pelo tanto de caveira que a gente tem, filho... Pra pegar ainda... Ah, acho que não vale a pena, não vale a tempo. Ai, caralho, não fala, eu fiquei cagado. Aí foi na hora. O que que você viu? Você que empurrou? Foi, sem querer, mano. Sua maldição, mano. Por que que a minha é mais barata que a do potinho? Porque você é todo tryhard. Bonofaxo, caveiras vendidas. Rendeu uma graninha. Vou botar uma. Beleza. Vamos para... Seguinte, mano. Eu sei que pro sul tem algumas. Ó, tem quatro pro sul aqui, ó. Ah, cara, tem quatro no sul. E sobrou duas em cima. Tem uma pro norte aqui, mas essa do norte eu acho que é a que tá os caras e a outra lá do canto. Então, mano, vamos pro sul. Ah, mas é mais fácil a gente ir pro sul, dar um tempo e depois a gente volta pro norte. É, dá pra gente pegar as quatro do sul antes de voltar pro norte. Essa aguinha aqui tá show, só podia tá gelada. Viu? Frigobar no quarto, Bonofaxo. É a minha próxima aquisição, mano. É aqui mesmo? Será que, Bonofaxo? Pode baixar então aí. Baixa a âncora aí. É ali mesmo. Podia vir nessa ilha várias vezes. Bom, foi o seguinte, mano. Um de cada vez. São quatro... São quatro boss aqui, né? Oxi! Será que é em outra ilha isso aí? Provavelmente. Eu não sei se é nessa. Se for nessa aqui é porque tem player. Não, mas eu não fui pro tempo. A gente tinha que ter visto. Será que foi naquela que a gente passou lá perto, mano? Não é possível, velho. É muito azar ter spawnado. Será que a gente tá perdendo o negócio? Pô, mas se spawnou lá na ilha que a gente nem tá. É muita mancada, hein, velho. Eu acho que eu vi um player correndo. Ah, uma caveira. Eita, porra. Ai, achei! Aí, mano. Essa fui eu. Pessoal, eu tô manobrando o barco. Tem que pegar o luxo depois, velho. Beleza. Tô com uma caveira no parque. Deixa eu ver se tchau. Aí, pode finir. Tá um biso no barco. Peguei uma das caveiras já. Mas eu acho que foi aqui mesmo que ela morreu, velho. Essa aí, essa... Nossa! Achei! Achei! Não faço. Perto de você aí. Tem uma caveira. Ou foi você que matou? Não. Tem uma caveira aqui não. Tem uma caveira dourada. Aí, perto de você. Essas brascas aqui. Ai, que da mãe! Uh! Tá maravilhoso! Tô louco. Tá bravo aí? Desceu. Gesse com a caveira. Bené que melo pra ti. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai. É bom ver que o barco tá protegido, tu ligado? É, isso é bom mesmo. Âncora? Que âncora, filho? Sem âncora, mano. Sem âncora. Trouxe errado. Tentar as vagas pra mais perto aqui. Ai! Ai, que capitão chato, velho. Tomando banana. Mano, eu não tô deixando ele comer a banana. Sai! Não vai comer a banana. Tô matando o outro. Morreu. Ah, não podia ter errado esse tiro, não! Ai! Boa! O que você vai se pegar? Tô botando errado. Ai, tomei. Vou morrer. Vou morrer. Peguei a que tava na sua mão. Quer pegar uma galinha? Tem galinha aqui nessa ilha. Tem, foi. Tem alguma dourada? Hum, não tô. Deixa eu ver. Tem... Branca... Posso ficar aqui do lado. Aqui, ó. Pior que eu acho que eu passei por uma dourada aqui. Ela tá aqui no meio, ó. Vem subindo. Vem subindo. Vem subindo. Vem subindo. Parece que essa aqui não tá aparecendo a dourada, não. Ela é amarelinha, né? Não acho que foi. Acho que foi. Tem a dourada, a dourada também? Ai, ai! Tomei. Eu não tenho 10. Ha! Full camuflado, malandro. Respeita. É. Essa ilhazinha aí, já. Aí não faz. Já? Ah, essa aí vai ser fácil. Assim que é gostoso. Beleza. Já estão ali, já. Ai! Não pegou. Volar, volar, volar. Pode ficar aí. Pegarinha na mesmo. Deixa eu ver se furou alguma coisa. Furou, furou. Ai, ai. Boa. Foi jump shot ainda, mano. Tá com um pouquinho infinito dentro do navio. Não vai entrar em lugar nenhum. Mais um capitão dourado, hein? Deixos. Um... Oh. Ai. Ixi. Ixi. Vou durar. O pão, se for que tá enchendo o carro, mano. Tá ainda? Tá. Não, não pode, tem um buraco que a gente não tá vendo. Ah, que buraco? Ah, tem uma parte de esquiva aqui. Ah, tá chovendo. Agora que eu vi que é chuva. Tempestade que tá vindo aqui. 22. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? A gente tem dois tiros. Ele tá chegando, mas ele é na chuva também Tá vendo aí? Errei, quero manter eles fora d'água Não, não adianta, mano, tá chovendo Tem dois É um barril, eu mesmo não, explodiu do navio, o barril do lado é doido Tá foda, que azar pegar uma tempestade bem agora Cheguei, vai, arregaça na porrada Chega, chega, chega Cabela trouxa Vai, já pega esses dois aí, já leva e a outra tá ali na ponta do mar Pegou, peguei, achei que tinha pegado, você pegou no final Deve ser por aqui, deve ser por essa pedra aqui Soltou? Soltei, soltei, eu to subindo de novo Eu vou lá procurando elas, vai ajeitando o barco aí Beleza, aqui do ladinho mesmo, no fax Puxou Valeu Vai não, vai pegar meu amigo não Obrigado, no fax, você salvou minha vida, você é o meu herói Nananana, nananana, sem banana, sem banana Banana não, banana não, banana não Boa nota, já vou levar essa aqui enquanto isso Vou ter que ir lá abastecer mesmo, já volto de espada Uh, tomei um combo aqui Que é da Ju Não tô te vendo, não tô te vendo Tem um laguinho aqui nesse tempo, deixa eu ver Achei, achei, achei Olha, já apareceu aqui, ó Ah, boa, dá pra lurar até lá e... Eu vou, vou tentar adorar ela Nossa, tem dois dias Dá pra lurar aqui no laguinho também, se quiser É, não, vou lurar lá perto do navio Se você quiser, inclusive, pegar o outro crânio, vai vindo, vai vindo, vai vindo Yeah, yeah Vocês são muito lentas agora Elas são muito lentas Nossa, errei, mano Como que eu errei esse tiro? Tava na cara dela Boa, né? Oh, tá sendo bala, né? Puxa 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 Vai no fax Vai comer banana não, mano Vai comer banana não, bicho Não, lá no fax Para ver se não Pô Morreu Peguei essa aqui Oh, nariz galodou Ih, não ganhou vantagem, vamos lá no fax Não, não Ah, pequeno O que quer pegar ele? Não vai dar nu Ah, não vai dar n... Vamos lá, abrir Ai vai dar merda, não vai dar não Ah não pode que eu vou bater ué, ajuda ele ai pote, pera ai, já vazou, já furou um navio, se eu parar para fazer isso agora Graçado né, você precisa de muita energia, então ele é um bicho muito fraco, eles estavam fatados ali, eles eram muito grandes, consumiam muita energia, com muita carne sabe, morreram instantaneamente porque estavam ali na área do médico ali O resto dos noçados do mundo estão morrendo por passar de milhões de anos Afundou, 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 afundou Afundou, afundou, afundou Dá um drift, dá um drift, boa, boa, boa Caraca nofax, eu não acredito que a gente afundou em dois esse bagulho Ô Patipe, você viu alguma coisa afundando? Então, não, não deu baú não nofax Ah mentira Acredita velho? Nem caveira Então, eu não sei se você afundou, se ele tipo, só disse, não, não veio nada, não boiou nada Não, não to vendo nada também Não, não veio, não veio Fica tranquilo, eu pulei bem Cubarão Nossa Morri Cubarão Olha só Ah, tá ali Patipe O que? Achou? Achei as coisas Aham Ah, já tá brilhando, boa Brilhando Ah, já é um problema Sério é o mesmo, velho Foca no, foca no mesmo coito, vamos atirar É, crack não tem segredo não, só baterinha reta no coelho Achei Vou pegar 12 pra quando ele... Ah, me pegou Ah, me pegou Ah, me pegou Caralho, solta Eu vou pegar, me pegou Caralho Apareceu o tentáculo Caralho 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 E aí, espando Eita! É o Kraken e o Megalodon juntos, no Fax. É sério, é sério. Acabei de aparecer o Megalodon no roxo aqui. Aí tá trolando, véi. Aí é um infortunio. Tá mesmo o Megalodon passando aqui. Aquinal, atira no Megalodon, mano. É, tamo indo. Aí tem que só bater o E, tá certo. Puta, eu subi na hora que... Megalodon bateu, mano. Que merda. Na hora que ele apareceu, eu... Tá, voltei, voltei. Que isso? Que isso, véi? Que isso, mano? Eu buguei. Tu tá dentro do Kraken, né? Eu não tô. Nossa, galera, clipe pra isso, mano. Isso é isso, mano. Eu buguei, mano. Eu tô fora do mapa. Vou morrer. Tudo bem. Vou morrer de boa. Só volta logo. Não, voltei no navio. Mano, é só ter paciente. Tranquilo. Não posso morrer. Tem que pegar o Lodon pra bater também. Mano, é só ter paciente, né? A gente consegue. O Kraken tá quente. Vai abraçar o barco. Parando aqui. Cliparam, cliparam, galera. Soltou? Soltou, soltou. Eu acho o Kraken foi. Soltou, soltou, soltou. A gente conseguia matar ele, na real, se a gente resistisse. Ah, tá indo bem. Mas não, mano. Ele tá lotado de coisa aqui. Melhor parar aqui pra ti, porque aqui não vai tomar tiro. Não sei se aquela coisa vai tirar em nós. Tá. Fica aqui, mano. Eu vou procurar os boss. Vou começar a matar o Kiddak aqui, velho. Tá bom. Pra baixada? A gente vai virar mesmo. Eu vou compreender o coração aqui. Aí. E aí Eu nem tenho certeza que ela tem um cara muito rolante. Todo Pedro de amigos, porque na verdade é a Eriton. não é isso da esposa não é isso da esposa mas eu tenho que pegar essas manas com uma banada o cara tá cocheu não é isso não é isso Hum, como que eu resisti, mano? Tô lá dentro, pegar as cabelas que tão lá e já tem duas dentro pra fora. Só pegar o de coach mais perto e ir, não, tô no barco, vai. Igual depois de A10. Só ir pro sul e ir um pouquinho pro E. Caralho, mano, a gente farmou. Na moral, coisa de mais de 40 mil, vai vai dar uns 43, 44 mil nessa live. Essa missão é muito boa, mano. Por isso que eu só fiz uma delas, mano. A gente pegou três, a gente já fez tudo junto. Caralho, o peneirinha hoje segurou as pontas, hein, mano? Tá tudo ferrado. Olha lá, ó o barco. Tô destruído, mas porra, mas segurou, mano. Peneira negra. É, no fax, o nível 25. Oi, moça, tudo bem, então? Já quero melhorar meu nível. Ah, sabe o que que tem? Tem aquele barril de pólvora pra vender. Qual tive? Tem um barril de pólvora pra vender ainda. Tem? Ah, é, velho. Peguei um, tem mais um lá em cima. Não tem mais. Não afundou o barco. Valeu, vai bombar. Ai, caiu. Pronto? Pronto. Clique e sai daí, mano. Correi. Pô, explodiu. Já virou um fundo, sei junto. Olha lá, castanharo, olha lá, mano. Pô, mas não afundou, mano. Ah, mas deve estar enchendo d'água lá, mano. Será? Deve estar enchendo d'água, pra ver. Ah, afundou, afundou. Afundou? Encheu de buraco aqui. Ai, que noite, mano. Que noite.